Após a consulta ao VAR, ele deu pênalti a si mesmo, é como eu falo, bota na área pra ver o que acontece Pênalti indiscutível, pênalti da Rana que tocou de braço na bola, que não pode E pode abrir o marcador time de verde Quem bate? Quem bate? Quem bate? João Miguel na 7 Tá muito perto, autorizou, pega o goleiro E terminou É pênalti, é? Agora vamos decidir tudo nos pênaltis Autorizou o Iago, e é gol Para o time de verde João com a 11 João com a 11 Correu, e é gol 1x1 Amarelo para o camisa 11 Amarelo para o camisa 11, lá do time de amarelo por proferir xingamento Por proferir xingamento, de palavrão Quem é Jomar? Artemis Artemis, o goleiro Mete a micuda Agora valendo Bateu? Recuou para o goleiro Abre, segue em vantagem o time de amarelo Vou narrar um gol de mulher Agora vou narrar gol de menina Hanna Agora vou narrar gol de menina Solta a porrada na bola E é gol Pegou o goleiro Não valeu Não valeu 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 Tava reclamando que o goleiro se adiantou, mas valeu Segue tudo igual Juan, agora contra o goleiro É Juan contra o goleiro Partiu Autorizado Na trave Foi boa, foi boa Carimbou a trave Quase derruba a trave Quase que derruba a trave Quase, quase, quase derruba a trave Kina 4 Kaique na 4 Autorizado Pode abrir vantagem Abriu Pegou o goleiro também Agora os goleiros estão trabalhando Agora os goleiros estão trabalhando Agora os goleiros estão trabalhando Pode abrir vantagem agora É o time de verde Quem é o 4? Quem é o 4? Quem é o 4, Cecil? Antônio Antônio, é nome de craque Antônio, é nome de craque Autorizado Pode abrir vantagem Recuou para o goleiro Está o goleiro trabalhando muito hoje Sonho de Ícaro Camisa 5 É o seu É o teu, né? Ícaro Ele quer fazer mais gol de pênalti Mas não Autorizado O Nicola E é gol A chuteira A chuteira saiu até do pé dele A chuteira quase sai do pé dele É, 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 é o que dele? Pai Ah, sim Guilherme show Guilherme show Bateu E é gol Pertina 8 Para o time de verde E é gol No canto do goleiro Tá quando, Jomar? Bateu Se fizer, acaba Quem bate esse pênalti em Salvador Vamos ver quem bate esse pênalti em Salvador Se fizer, acaba Artur na 6 Artur na 6 Artur na 6 Autorizado Cicinho Autorizado Cicinho Correu E é gol Acabou Comemora muito o time de verde O time de verde comemora O time de verde comemora O garotão venceu? O garotão venceu? Graças a Deus Vou pegar aqui uma da Armani Deixa eu pegar aqui a Arlene É a mãe do Mas chutou o pênalti para fora Era para entrar, né? Dá um cheiro lá na Guadalupe Vou mandar esse vídeo aqui no grupo Tá no grupo? Tô Vou mandar esse vídeo aqui E dá um cheiro naquela nega Naquela nega bonita Cheirosa Tá ok Mas o garotão chutou para fora O goreiro já não tinha nem chance de pegar O goreiro já não tinha nem chance de pegar O goreiro estava plantado no gol No meio Eu queria deixar para o pai dele Fazer o gol para ele Para mim e para o pai dele É, o pai dele está em casa? Não, o pai dele está no centro É o nome dele? Sim O pai dele é É, é, é Então o gol era para ele Para ele Mesmo lá do céu Era para ele Era Gostar ok Mandei um abraço lá em todo mundo Cadê a Arlene? A Arlene está trabalhando Ah, graças a Deus Outra linda Obrigado Boto Agora vamos pegar Vamos ver quem vai jogar agora Já vão? Já E aí, ganhou alguma? Correu assim um bocadinho Deu Dá para pegar uma Pois é Tá certo Aqui é a senhora? A avó do Mário Nome? Mário Henrique Elisângela Elisângela e Mário Henrique Qual é o nome do canal mesmo? É Vou dizer até que na gravação Jorge Luiz Silva Costa Oficial no Youtube Daqui Não é que eu chegar em casa Já vou colocando Mário Henrique E a avó Elisângela Elisângela Que é nome de cantora Obrigado Tchau Cici o relatório Agora é quem? Agora é sub 11, 12, 13 É o maiorzinho Certo Felipe Maravida Joga 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 Obrigado.